Olá, Cenas do Brasil está no ar. A queda do desmatamento, a criação de unidades de conservação e a implantação do cadastro ambiental rural estão entre os principais resultados alcançados na agenda ambiental brasileira. Para fazer um balanço da política ambiental e falar sobre os desafios atuais, estão aqui com a gente Isabela Teixeira, ministra do meio ambiente e Ana Cristina Barros, diretora para a infraestrutura inteligente na América Latina da TNC, The Nature Conservancy. Bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, ministra, de uma forma geral, qual o balanço das ações ambientais nos últimos anos? Bom, é uma pergunta difícil de ser respondida muito rapidamente, mas se nós nos prendermos a uma agenda verde, como você fez referência, os quatro anos do governo da Presidenta Dilma tem as quatro menores taxas de desmatamento na Amazônia. Isso talvez seja o principal fator de desempenho nacional e internacional, mostrando uma consistência de política pública de combater o desmatamento ilegal e fazer com que a gente possa manejar a floresta e cuidar da floresta, mostrando que é importante manter a floresta em pé e não desmatá-la para produzir alimentos ou para produzir na questão da pecuária. Isso também está mostrado, quer dizer, é possível nesses anos ter um incremento da produção de grãos nesse país, um incremento da pecuária no Brasil, sem provocar as taxas de desmatamento que o Brasil já teve de 27 mil quilômetros quadrados ou de 29 mil quilômetros quadrados, quando ele teve 95. Em 2004, ele teve 27 mil quilômetros quadrados. Então, a Presidenta está no governo dela, detém as quatro menores taxas e a menor média, que é uma média de 5 mil e 400 quilômetros quadrados nesses quatro anos, comparando, por exemplo, a média do primeiro governo do Presidente Lula, que foi de cerca de 18 mil quilômetros quadrados, quase, muito próxima à média do que foi do governo Fernando Henrique e no segundo governo Lula foi uma média de 9 mil quilômetros quadrados. Então, reduziu-se o desmatamento, vai se continuar reduzindo o desmatamento, isso é importante de mostrar, as estruturas de fiscalização e de controle se sofisticaram nesses anos do governo Dilma, as estruturas de monitoramento, as novas tecnologias de satélite, a fiscalização do IBAMA, junto com a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal, tem um aparato todo trabalhando com inteligência para acabar com o desmatamento legal na Amazônia. Então, nós esperamos que com isso a gente possa atingir a meta da Política Nacional de Clima que é para 2020, eu estou prevendo atingir isso em 2016. É uma meta que o pessoal do IBAMA tem e esperamos consegui-lo fazer. O outro lado da questão é que, além do desmatamento, também tem uma disputa importante que foi palco no governo do Presidente da Dilma, que foi o novo Código Forestal. Todo mundo se lembra que foi isso, foi um debate que se estendeu antes de chegar no governo Dilma por quase 10 anos, uma polarização entre os produtores rurais e os ambientalistas e acabou que o Congresso Nacional recepcionou esse debate em 2011 e acabou suscitando a nova lei do Código Forestal, promovendo uma conciliação entre proteção ambiental e produção de alimentos. Isso é muito importante produzir com segurança jurídica a partir do cadastro ambiental rural. Então, acho que o grande efeito também de uma marca ambiental, de uma política ambiental é que nós fomos construir o cadastro ambiental rural, que já é uma realidade hoje, as pessoas estão fazendo o cadastro. Se espera chegar em dezembro de 2014, agora, no final do ano, com cerca de 132 milhões de hectares na base do cadastro nacional, num total de 329 milhões, que nós estamos fazendo um terço já de tudo que tem que estar cadastrado, já foi cadastrado, mais uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário, do ministro Rosseto, com o INCRA, de incorporar 55 milhões de hectares dos 7.500 assentamentos rurais em todo o país no cadastro ambiental rural. Então, essa convergência de políticas de trabalho vai dar uma nova realidade para o país, uma nova realidade de saber quem está plantando dentro da lei e quem, eventualmente, desmatou até 2008, ter condições de recuperar o que foi desmatado legalmente. Regularização fundiária é base para isso. E aí, nós vamos passar para a regulação fundiária, isso é a regulação ambiental. Nós vamos para a fundiária com o trabalho do terra legal, que é um outro lado também da política ambiental. Nós fizemos uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aqui, publicamente, eu quero reconhecer o trabalho que foi feito pelo pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que suscitou com que o Ministério do Meio Ambiente pudesse trabalhar a criação de unidades de conservação já regularizadas do ponto de vista fundiário. Então, nós quebramos esse paradigma, é um novo paradigma. Você propõe áreas protegidas com as terras já regularizadas. Isso é importante porque isso minimiza a agenda de conflitos, como nós temos muitos na Amazônia e no resto do país, pessoas que tiveram áreas protegidas criadas nas suas terras, tituladas, e não foram indenizadas até hoje. Então, esse trabalho foi feito, parceria com a MDA, e a boa notícia agora de final de ano, um presente natal, como a gente pode dizer assim, nós vamos deixar consolidado agora em dezembro, cerca de 5 milhões e 500 mil hectares passados, transferidos pelo MDA para o Ministério do Meio Ambiente, que eu já estou assinando a portaria, grupo de estudo para criar novas unidades de conservação na Amazônia. Com isso, a gente consegue não só o que foi criado pela presidenta, mas o que vai ser proposto à presidenta, em 2015, já regularizado do ponto de vista fundiário, fazendo com que você possa gerir essas unidades sem conflitos. Ana Cristina, seu balanço. Olha, primeiro deixa eu reagir positivamente aos novos 5 milhões de hectares regularizados da parte fundiária que podem vir a se tornar unidades de conservação na Amazônia. Parabéns, ministra, por mais essa. Eu acho que essa última gestão do governo federal, gestão da presidenta Dilma, tendo a ministra Isabela liderando a agenda ambiental, teve um marco fundamental no último século para o país, que foi a resolução do Código Florestal. Quando a gente conta a história hoje, ela parece muito amena. O Código Florestal novo, o cadastro, a produção agrícola conciliada com a floresta. Uma maravilha, uma lei ideal, uma lei que dá para o Brasil hoje a sua principal lei ambiental, eu diria, que permite, de fato, a conciliação desses dois patrimônios, o ambiental e o produtivo agrícola. Mas o processo de discussão dessa legislação tinha décadas de uma disputa, de uma pressão política enorme no Congresso Nacional. Havia propostas para acabar com o Código Florestal em cima de uma falta de cumprimento da legislação em campo marcante. Então, o que a ministra fez foi resgatar o Código Florestal. Quando a gente diz que é o novo, é o código, porque o anterior, na verdade, era uma letra no papel. Hoje, a gente tem um código pactuado, entendido pelo produtor rural, entendido pelas lideranças agrícolas e que mantém tudo o que o Brasil previu na letra da lei há quase um século, que é a proteção dos rios, que é a proteção da biodiversidade, por consequência, a manutenção do clima e de outros serviços ambientais. Foi um feito quase heróico levar ao Congresso uma proposta ousada ambientalmente, negociar isso, trazer especialistas, levar a discussão à presidência quando necessário. E a gente que acompanha de perto essa agenda, a gente da TNC, trabalhava por um novo Código Florestal há quase uma década. A gente conta a história dos momentos onde surgiu o cadastro ambiental rural em projetos da TNC com seus parceiros em Santarém e em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Ali a coisa começou. E começou porque a gente via que um dos grandes problemas da implementação do Código anterior era o fato de que o poder público só poderia receber um produtor rural para se regularizar com uma multa. O cadastro tem exatamente esse princípio. Ele recepciona o produtor rural, digamos assim, de braços abertos e pactua com ele o seu processo de regularização. Ver isso na legislação já há dois anos é um, eu acho que é o grande salto de qualidade que o Brasil pode dar e talvez se tiver um ponto importante dessa gestão, eu diria que é o Código Florestal do Brasil. Vamos por partes do Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural. A gente fala um pouquinho mais adiante. Eu só queria voltar um pouco, ministra, em dois pontos. Nós vemos aí, às vezes, divulgação de números diferentes sobre desmatamento, porque existem várias formas de monitorar. Então, eu gostaria que a senhora explicasse sobre essas diferenças. Às vezes vemos queda de desmatamento, às vezes o desmatamento está aumentando. E também sobre as unidades de conservação. A senhora falou aí sobre uma ampliação das áreas protegidas na Amazônia. Gostaria também que falasse de outros biomas. Vamos lá. Então, olha, o desmatamento, o Brasil monitora o desmatamento por intermédio do INPE, Exército Nacional de Pesquisa Aeroespacial. E o INPE mede esse desmatamento anualmente em uma taxa que a gente chama de taxa prótese. É a taxa oficial do Brasil, é a taxa que a gente oferece às Nações Unidas sob a convenção de clima, é a taxa que é auditada cientificamente, o método é completamente robusto. Aliás, agora eu estou indo, vamos ter a conferência de clima em Lima, e o Brasil está ajudando os países da bacia amazônica, por intermédio do fundo da Amazônia, a fazer o monitoramento, a semelhança, o monitoramento do desmatamento e da floresta, a semelhança do que a gente faz aqui. É a taxa prótese. Essa é a taxa oficial do Brasil. Essa taxa é medida anualmente e divulgada desde 2007, a prévia dela é divulgada em novembro ou em dezembro, anteriormente a reunião, antes da reunião da conferência de clima. Depois, quando chega em março, abril, o INPE faz uma sintonia fina disso, um ajuste fino disso e divulga a taxa final. Normalmente, essa sintonia fina é de 1% ou 2%, corrija o número, de 1% ou 2% para cima ou para baixo. Pode ser menor do que anunciado, pode ser um pouco maior, mas nunca, o pior momento foi 9%. Então, por isso, quando o INPE divulga a preliminar, ele sabe que ele cobriu 93%, 94% do desmatamento da Amazônia. Ele tem tecnologia para isso, capacidade, qualificação técnica nos seus quadros. Essa é a taxa oficial do país. Essa taxa oficial, que é a taxa prótese, reduziu este ano 18%. Então, por isso que eu posso afirmar que o governo da presidenta Dilma tem as quatro menores taxas de desmatamento da Amazônia. E tem a menor taxa, essa que saiu agora, é a segunda menor taxa da história do monitoramento e desmatamento da Amazônia, que tem 25 anos. Desde 1988, se monitora o desmatamento da Amazônia. Então, essa é uma série histórica, científica, robusta, etc. O INPE desenvolveu um sistema de alerta para o desmatamento. O que é isso? São polígonos, são áreas muito maiores, em que ele indica possíveis áreas de desmatamento para a fiscalização do IBAMA. Isso chama-se sistema DETER. Ele detecta em tempo real tendências ou possibilidades de desmatamento. Nisso, nessas áreas que ele detecta, ele orienta pelo satélite numa resolução menor, ou seja, ele enxerga menos que a taxa prótese. A taxa prótese enxerga muito mais. A tecnologia usada, ela vai nos detalhes de 6 hectares. Esse é de 30 hectares. Então, tudo que for abaixo de 30 hectares, o satélite não enxerga. Tudo que for desmatamento ou degradação, não enxerga. E ele, por isso que ele é um indicador, usa para ser um indicador, sinalizando para a fiscalização em campo possíveis áreas de desmatamento. Ele tem em torno de 8 a 10%, 9% de falso positivo. E ele não é, como o próprio INPE enfatiza, um indicador de desmatamento da taxa prótese. Você pega os dados do DETER e compara com os dados do prótese, nunca coincide. Então, por exemplo, o DETER, se você medir o ano, que foi o ano de 2003, 2014, ele deu um aumento de desmatamento de 9%, tá? Seria a indicação. A taxa prótese caiu 18%, tá? Que é a taxa que mede realmente o desmatamento. Então, isso é um sistema que é usado pela fiscalização. Ele não é feito para medir desmatamento. Ele orienta as ações de fiscalização e ele, desde o ano passado, não vem sendo divulgado sistematicamente, mensalmente, por um acordo entre o INPE e o IBAMA para a segurança das equipes de fiscalização em campo por causa dos dados de localização. Eles estabeleceram um protocolo às instituições e vão divulgar isso, começaram a divulgar a cada três meses com os dados já tratados de desmatamento, supressão de vegetação, degradação, queimada, etc. Então, isso é o sistema oficial do país, tá? E que, portanto, nós podemos dizer que reduziu o desmatamento na Amazônia, sim, por conta da taxa prótese. E esse ano, 18%. 18%. Então, ano passado teve um aumento por conta da taxa prótese. Em 2011, 2012, teve a menor taxa da história, 4.571 quilômetros quadrados. E em 2010, para 2011, que é o primeiro ano do governo Presidente Dilma, porque a taxa é medida de julho, de um ano a agosto, de agosto de um ano a julho do outro ano. A taxa prótese é no meio do ano. Ela pega um ano fiscal com outro ano fiscal. Também é a menor taxa. Então, os brasileiros têm certeza que nós estamos fazendo um trabalho no governo de acabar com o desmatamento legal na Amazônia. O que existe por fora é um esclarecimento. Uma ONG tem um sistema independente de monitoramento que não dialoga, não converge nunca com o que o INPE faz cientificamente. E aí, as pessoas usam isso, muitas vezes, politicamente, para dizer que o desmatamento está crescendo quando o desmatamento está caindo. Ministra, antes da gente falar sobre as unidades de conservação, vamos ver um exemplo de unidade de conservação no Cerrado, em um trecho do vídeo Sertão Veredas-Peruaçu, Mosaico de Conservação, Cultura e Produção. O vídeo faz parte do Circuito Tela Verde, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Cultura. Sertão Veredas-Peruaçu, Foram percorridos quase 10 mil quilômetros nesse sertão entre os parques nacionais. Grande Sertão Veredas, cavernas do Peruaçu e outras áreas protegidas. A estratégia de se pensar a conservação através de mosaicos de unidades de conservação é um modelo que aposta na integração para manter essa paisagem, para a conservação do Cerrado, para a valorização do homem sertanejo, em busca do desenvolvimento com sustentabilidade. Cerca de 8% das áreas protegidas do Cerrado estão no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu. Formado por 12 unidades de conservação, são os parques nacionais Grande Sertão Veredas e cavernas do Peruaçu. A APA Cochaz de Bão, a APA do Rio Pandeiros, com o Refúgio de Vida Silvestre, e a APA Peruaçu. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, a terra indígena onde vivem os Chacriabá, o Parque Estadual da Mata Seca, o Parque Estadual Veredas do Peruaçu e o Parque Estadual da Serra das Araras. As principais cidades, Chapada Gaúcha, Bonito de Minas e tantas outras. O Mosaico é tudo isso. Uma região onde populações tradicionais, governos e organizações não governamentais tem atuação histórica pela conservação do Cerrado. A região é uma área prioritária para a conservação. O mapeamento do uso e da ocupação do solo do Mosaico revela que 80% da área ainda estão cobertos de vegetação nativa. É um território bem conservado e com zonas de amortecimento que funcionam como uma teia de corredores ecológicos que mantém a troca genética entre espécies animais ameaçadas de extinção. Ana Cristina, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho das unidades de conservação. As unidades de conservação são unidades no território que protegem a biodiversidade, que permitem o uso sustentável da biodiversidade, garantem água, garantem a estabilidade climática. o país tem hoje o orgulho de poder dizer para o mundo inteiro que tem o maior sistema de unidades de conservação do planeta. A gente cumpre, o Brasil cumpre a meta estabelecida pela Convenção de Biodiversidade, uma convenção da ONU, de ter 17% do seu território em unidades de conservação. São unidades federais, estaduais e municipais. Isso é de uma complexidade, de um desafio administrativo para o governo muito grande. Se você pensar, o sistema federal tem... Mais de 350, 317 unidades de conservação. Isso significa que você tem equipes do governo federal atuando nessas áreas, uma equipe que é cada vez a mais crescente. A ministra pode comentar da recente estruturação do Instituto Chico Mendes e do recente crescente de contratação de técnicos para gerenciar essas áreas com a sua interface com a população de entorno, com o território onde ela ocupa. Então, é um patrimônio, como eu falei antes, é um orgulho nacional e é um dos pilares do Brasil que é verde ambientalmente proativo e de bons resultados para o brasileiro e para o planeta também. E, ministra, e como conciliar essas áreas protegidas e essas populações também tradicionais que vivem nesses territórios? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que explicar um pouco o que é o sistema de unidade de conservação no Brasil, que é um sistema nacional que tem as chamadas unidades de proteção integral, que são as unidades, os parques nacionais, as reservas biológicas e que tem, por princípio, cuidar estritamente da natureza, preservar a natureza ali e ter um uso controlado e as chamadas unidades de uso sustentável, que são as APAS, as EXECs, as reservas de desenvolvimento sustentável que permitem conciliar as populações tradicionais o socioambientalismo. Isso é de uma riqueza monumental, porque nós temos que olhar um sistema em que você não cuida só da natureza, você tem que olhar as pessoas que lá vivem. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é importante entender como é que está distribuído no território brasileiro. A Amazônia em si tem uma grande demanda estratégica de proteger a floresta e a Mata Atlântica tem uma grande demanda estratégica de proteger os emanescentes e ampliar a restauração da Mata Atlântica. Então, são as duas principais florestas tropicais nossas, nossas florestas, que nós precisamos ter uma estratégia de conservação distinta que dialogue e que possa convergir com aquilo que interessa, ampliar a área protegida, ampliar a proteção de nascentes, ampliar os serviços ambientais, proteger a fauna brasileira. Tudo isso depende da proteção das unidades de conservação, da criação e da proteção da unidade de conservação. O patrimônio espeleológico brasileiro precisa estar protegido. Então, o desafio do governo é, dos governos, do poder público nas suas três instâncias, porque o sistema é nacional, não é só federal, é trabalhar de maneira mais articulada com uma capacidade de oferecer à população, à sociedade brasileira, a chance de estar nessas áreas protegidas. Só protege quem conhece. Tem que conhecer para proteger, para entender qual é o valor disso. e aí tem o primeiro desafio nosso, que é fazer, dotar essas áreas protegidas, particularmente no caso agora do governo federal, aquela sob a tutela do Instituto Chico Mendes, de todos os instrumentos que a lei define para que você possa abrir um parque nacional. Então, a primeira condição para você abrir um parque nacional para visitação, ele tem um plano de manejo, que é um instrumento que diz como é que eu vou entrar naquela área, como é que eu vou usar aquela área, como é que eu vou proteger aquela área, que usos públicos eu posso dar naquela área. E aí, nós temos um desafio enorme que é fazer com que essas 318 unidades de conservação, 17 ou 18, nós criamos agora, tem que fazer um número, que era 314, então 318. Tenham esse plano de manejo. Para você ter ideia, o esforço que foi feito nos últimos quatro anos, até o governo, no governo, vou pegar o governo do presidente Lula, que foi o governo que tem o melhor desempenho em relação ao plano de manejo. Dos dois governos do presidente Lula, nós conseguimos fazer 58 planos de manejo no universo de 300. No governo da presidenta Dilma, nesses quatro anos, nós estamos com 111 planos de manejo contratados. Entregaremos agora, em dezembro, 60. Quer dizer, em quatro anos, nós fizemos mais que oito anos, e muito mais do que veio antes. e estamos deixando os outros, a diferença de 60 e 51, para serem entregues em 2015. Isso é uma mudança de paradigma do ponto de vista da gestão das áreas protegidas. O Instituto Chico Mendes começa a dispor de instrumentos para fazer as concessões de parques, para fazer as concessões de serviços em parques, para permitir as tais PPP. São todos os estudos que foram feitos, que nós passamos quatro anos, que vão estar disponíveis a partir agora de 2015, para, junto com o Ministério do Turismo, transformar atrativo turístico em negócio turístico. E, com isso, avançar naquilo que é desejável e importante, a regularização fundiária dessas áreas. Nós temos que comprar as terras, nós temos que pagar, ninguém implanta infraestrutura em algo que não é seu. Então, assim, esse é um lado de implantação, de implementação, e um lado de criação, que é outra coisa que você me perguntou. Nós temos que proteger todos os biomas brasileiros. Então, eu recomendo o Instituto Chico Mendes que tivesse estudos em todos os biomas. No caso da Amazônia, tem uma nova fase do Programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, que o compromisso assinado por mim é de proteger 60 milhões de hectares. Nós vamos entregar com 58 milhões de hectares protegidos. Isso é bom. O Brasil vai cumprir a meta antes do 2020. Com um fundo de 230 milhões de dólares para gerir essas unidades de conservação, constituídas com doações internacionais. Fomos para o Cerrado, criamos áreas no Cerrado, mas, confesso a você, muito aquém do que eu gostaria de criar. Isso eu falo publicamente. Estão lá fazendo estudos na Caatinga, agora o Parque Nacional do Boquerão da Onça, não concluíram ainda os estudos. Tem que ampliar a parte costeira e marinha. Vai ter ampliação no Parque Nacional do Pantanal e no Pampa que a gente precisa proteger. A Caatinga precisa ser protegida porque são biomas que estão sendo objeto de ocupação do território com áreas menores de salvaguarda de proteção ambiental. E aí nós estamos falando de proteção de água, de estilos de vida, de assegurar a posse da terra para os extrativistas que moram lá. E aí é outro número importante. Quando nós assumimos o Ministério, nós tínhamos 3.600 famílias que tinham regularização fundiária, que viviam em área de conservação, que tinham posse da sua terra. Nós estamos entregando 40 mil famílias regularizadas no universo de 60 mil, que ninguém sabia nem qual era o universo. Então, há um trabalho do governo muito grande das parcerias com a SPU, com o Estado de Planejamento, com a Advogacia Geral da União, para regularizar essas terras, além do INCRE e do MDA, para dar segurança para esses extrativistas que moram lá. Então, está mudando. E aí, o que eu espero? Que a gente possa criar mais áreas. O Instituto de Ficamentos agora está preparado para isso, espero eu. E, mais do que isso, abrir essas áreas para o CIS. Em outros biomas também. Em todos os biomas do Brasil. Bom, nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre unidades de conservação e o trabalho também com as populações que vivem nesses locais, com os povos tradicionais. Vamos ver um pouco como é a relação desses povos com a floresta no vídeo Guardiões da Biodiversidade, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí, o PNUD, A floresta é a maior riqueza, ela tem uma riqueza sem fim, porque a floresta, nós cuidamos dela e ela cuida de nós ao mesmo tempo, dando alternativa de vida, porque tem muita coisa na floresta que é a nossa alternativa de vida. A fruta, todas as frutas da floresta, elas têm uma utilização para nós. Serve de alimento, serve de remédio, mas ela tem a utilização. Na floresta tem os animais que é de quem a gente vive também. Aí é tudo aquilo que é importante para a vida de uma pessoa, na floresta tem. É a nossa vida a floresta, é a nossa vida, quer dizer, isso é uma vida que nós estamos tratando. Uma palmeira dessa é uma vida, né? Então, nós chegarmos a tirar um molho desse palmeiro, com certeza é uma vida. Nós estamos mexendo a vida de outras espécies, de outra forma de ser, quer dizer. Então, a gente respeita muito a vida de cada um, isso é uma vida. Mas o que a natureza traz para nós, a gente tem que estar usando, isso é a nossa cultura, quer dizer. Mas o que nós temos de agradecer é a natureza que traz, tudo aquilo que está nos oferecendo. Vivo nessa natureza aqui do riozinho do Anfris, né? E trabalho aqui, vivo aqui dentro dessa floresta. Essa castanheira aqui, eu tiro o sustento dela. Aquela ali é uma dirobeira, né? E muitas coisas aqui, boa. Como tem, existe a copaíba, existe a seringa, né? Tudo isso é que eu tiro o sustento para sustentar a minha família, comece a conviver com meus filhos. Ana Cristina, fala um pouco aí sobre o papel desses guardiões e também a relação deles quando as áreas são protegidas. São quase parte fundante das unidades de conservação de uso sustentável. São essas populações que, como a gente pôde ver no vídeo, que fazem uso da floresta e acabam sendo, muitas vezes, politicamente, os seus principais porta-vozes. O importante da gente fazer esse mergulho no local, numa determinada unidade, é entender que, a partir daí, essa passa a ser uma unidade de chegada do governo no território. Então, você cria uma unidade de conservação que tem que estar regularizada, você cria uma, na sua parte fundiária, cria uma unidade de conservação que precisa de um plano de manejo, um instrumento de gestão. E o que você vê hoje como um resultado positivo, falando aqui de um balanço da gestão, do foco nos planos de manejo, é a gente poder falar não só de um sistema nacional, 17%, buscas de resultados de conservação por cada bioma, pela parte marinha, mas também em como se gere cada uma dessas unidades. Eu acho que esse é um conceito novo que começa a surgir na política ambiental brasileira, que é quando você tem o cadastro que permite você monitorar desmatamento na escala da propriedade. Uma ênfase em planos de manejo, conselhos das unidades de conservação, que te permite gerir cada uma das 318 unidades de conservação. O mesmo princípio se aplica às terras indígenas e esse foi um outro importante resultado desse governo. Foi a instituição da política nacional de gestão territorial e ambiental indígena, que permite que a gente hoje tenha um instrumento onde, de forma participativa, os indígenas possam discutir qual é o seu plano estratégico de gestão da sua área. Cada uma dessas pequenas unidades hoje permite que o governo aterrize os seus instrumentos e faça uma gestão deste território e de como ele se integra com o todo. Isso é de um valor importante e, como eu disse antes, de um desafio administrativo também bastante grande e mostra a robustez da agenda ambiental do Brasil. Ministra, o Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando com essas populações, com esses povos tradicionais, tem ocorrido encontros. Como é que é o trabalho para que essas áreas protegidas, essas unidades de conservação, fiquem livres de conflitos, como muitas vezes a gente vê acontecer? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, tem que se entender que tem populações tradicionais no Brasil inteiro, tá? E não é só na Amazônia. Segundo, é de uma diversidade imensa lidar com essas populações tradicionais, porque mesmo dentro dos extrativismos, você tem culturas e tradições culturais absolutamente distintas. O trabalho que se faz no Acre não é o mesmo trabalho que se faz no Maranhão, com as quebradeiras de coco, por exemplo. Tá? E são todas as populações tradicionais, tá? Então, você tem um enfoque, primeiro, de buscar assegurar que essas culturas sejam protegidas. Isso é a criação das áreas protegidas. Acabamos de criar quatro no Salgado Parainse, na área de Mangue, exatamente, fechando um mosaico de 12 unidades de conservação, por exemplo, acabou de fazê-lo, tá? Asegurando que o modo tradicional de vida dessas pessoas também seja preservado. Não é só a natureza, não. Você está assegurando cultura, o perfil dessa diversidade brasileira que nós temos e que, muitas vezes, o Brasil não conhece o Brasil. Eu sempre falo que o Brasil tem vários Brasis e o brasileiro, às vezes, São Paulo, tem uma visão muito diferenciada do que realmente é o Brasil. Com essas populações tradicionais, particularmente. Segundo, você tem que entender, por exemplo, se tem pobreza. Como é que essas pessoas vivem? Daí, nós fizemos o Bolsa Verde, dentro do Brasil Sem Miséria, tá? Junto com a ministra Tereza Campelo. E estamos trabalhando com 22 mil famílias que vivem, que estão classificadas, enquadradas, estão extremamente pobres. Tá? E essas pessoas veem essa riqueza toda da floresta, mas não veem o que é a inserção política, econômica, social dessas populações. Então, além de criar as unidades, entender como é que é o perfil econômico, criar condições de eles gerarem atividades econômicas com menor impacto e poderem, com isso, manter a sua cultura. Terceiro, eu acho que aí tem a maneira de viver. Várias dessas populações não têm acesso à energia elétrica, não têm acesso à água potável. Acabei de fazer o prêmio ANA, da Agência Nacional de Água, nós premiamos exatamente uma experiência no Pará, junto com a Universidade Federal do Pará, que traz água potável para esses ribeirinhos, que muitas vezes estão cercados de água e não tem água potável, porque a água potável está a 70, 80 metros. Conhecer essa realidade, muitas dessas habitações não eram autorizadas, eles desmatavam para construir legalmente. Nós tínhamos que fazer a regra para que eles possam construir a sua casa. Fizemos Minha Casa na Floresta, Minha Casa Minha Vida na Floresta, para eles terem crédito de construírem as suas, que terem, por condição, condições de viver como nós vivemos. Terem posse da sua propriedade. Isso é interessante, porque você está dando cidadania ambiental para essas pessoas. Não é só a beleza da existência dos povos tradicionais. Eles querem inserção política, eles querem inclusão política. E tem uma pauta enorme, eles têm um programa que foi feito pelo governo, nesses quatro anos de diálogo com eles, dos encontros tradicionais, que tem os conflitos, tem a mesa de negociação, tem conflito com gente que vive no entorno de área protegida, tem conflito com populações indígenas que querem demarcar a terra indígena e sobrepor as unidades de conservação, que dá uma complexidade, que se chama dupla afetação, dá uma complexidade na gestão ambiental. E tem a PNH, que a Ana fez diferente, que a senhora assinou, que nós descentralizamos pelo Ministério do Ambiente 74 milhões de reais, para se fazerem esses planos de gestão dessas terras indígenas para a FUNAI. Então, o trabalho não tem um foco só, isso é o que é importante destacar. Você tem que ter essas várias lentes para poder enxergar essas várias demandas da natureza política e consolidar um sistema de área protegida que o Brasil tem orgulho de ter, mas o Brasil tem que ter orgulho de conhecer. E nós temos que viabilizar que o brasileiro conheça isso de fato, para poder formar sua opinião política. Bom, vamos entrar aqui em outro ponto que a gente destacou desde o primeiro bloco, que é a implantação do Cadastro Ambiental Rural, como falamos, também esteve entre os principais resultados alcançados na Agenda Ambiental Brasileira. Vamos ver um vídeo da TNC que trata do cadastro e do Código Florestal. Em 2012, foi aprovada uma nova lei que exige a regularização ambiental de todos os imóveis rurais do Brasil. Mas, você sabe como funciona e para que serve a regularização? Uma propriedade legal deve ser produtiva e respeitar o meio ambiente. Para que isso aconteça, ela deve ser adequada. Uma área regularizada tem sua APT e reserva legal conservadas. APTs de rios e nascentes É a área que protege a água da propriedade. Por lei, ela deve ser uma faixa de vegetação de 30 metros na beira do rio e no entorno das nascentes, medindo 50 metros, podendo ser adaptada em alguns casos. Se o produtor desmatou antes de 2008, ele é obrigado a recuperar em cada margem, 5 metros, se a área da propriedade for de 20 hectares. 8 metros, se for entre 20 e 40 hectares. 15, entre 40 e 80. E 20, entre 80 e 200 hectares. A APP também pode fazer parte da reserva legal em imóveis de até 80 hectares. A reserva legal deve ser 20% da propriedade e é obrigatória em todos os imóveis rurais. Ela pode ser usada para a coleta de sementes e frutos, além da exploração de madeira para alto consumo. Isso sem falar que serve de abrigo e proteção dos animais e plantas. E fique atento! A partir de 2017, só receberá créditos agrícolas quem tiver regularizado ambientalmente. A titulação e a compra e venda de terras só poderá acontecer se o imóvel for adequado ambientalmente. Mas não se preocupe, a OCT e parceiros vão disponibilizar seus técnicos gratuitamente para regularizar a sua propriedade. Você vai precisar preencher a ficha de cadastro, da cópia do seu RG e CPF, documentos da propriedade, comprovante do ITR, número da DAP e PRONAF. A adequação começa com a inscrição do imóvel no SEFIR. Por isso, quando o projeto Pratigil Legal bater na sua porta, será a hora de você se cadastrar. Faça parte dessa iniciativa e torne-se um produtor legal! Bom, Ana, a TNC está nessa luta há muito tempo. Eu gostaria que você falasse dessa conquista e também fizesse um balanço da implantação do cadastro. O cadastro é a ferramenta de implementação do Código Florestal. Como eu falei antes, a principal lei ambiental brasileira, porque regula o uso da terra e a conservação em todo o território nacional, no que não é afetado pelas unidades de conservação e terras indígenas. A gente, da TNC, trabalhou desde 2003 na concepção, no desenho e na implementação do cadastro. Um projeto que nós tínhamos em parceria com a Cargill, em Santarém, em paralelo a um projeto com a Fiagril e o Grupo Maggi, em Lucas do Rio Verde, permitiu que a gente desenvolvesse o cadastro tanto voltado para pequenos produtores, lá na região de Santarém, no Pará, como para grandes produtores em Lucas. Todo o desenho da ferramenta, toda a abordagem veio daí, do campo. É assim que a TNC trabalha. A gente tenta resolver os problemas com a mão na massa. E teve a sorte, vamos dizer assim, de conseguir ver isso sendo implementado e aceito na legislação. E hoje, projetos como esse do vídeo que a gente viu, que tem o apoio da Fundação Odebrecht, são um dentre muitos outros. Quer dizer, a forma como se tem hoje lançado programas para a implementação do cadastro ambiental rural é muito impressionante, muito gratificante e faz a gente pensar que junto com os programas federais, com o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, a gente vai, o Brasil vai sim cumprir a sua meta de ter 100% do seu território cadastrado até mais de 2015. Está chegando, falta muito pouco, mas a gente também já fez muito. Quer dizer, o país inteiro acho que tem um número de 130 milhões de hectares cadastrados. Só a gente da TNC contribuiu com 20 milhões. Quer dizer, um pouco, está aí quase 20% do número nacional. A gente acha que esse caminho e essa aceleração na reta final para implementar o cadastro é a nossa grande prioridade agora. Como é que está isso, a implantação, ministra? Bom, eu acho que são talvez três aspectos a destacar. Primeiro, eu me lembro quando a Ana me procurou em 2008, quando eu cheguei ao Ministério do Meio Ambiente, ainda como secretária executiva, para falar do cadastro. E que o pessoal do Ministério, tradicionalmente, via com alguma resistência, com alguma desconfiança. E eu fiquei muito interessada, porque você tem uma leitura de baixo para cima. Não é a gente em Brasília, passando satélite. Você dá chance que o produtor diga o que ele tem. E com melhor uso de tecnologia, porque você monitora, assim, online pelo satélite. Isso acabou ganhando corpo nas negociações políticas do Código Florestal e acabou sendo realmente o principal instrumento para você fazer com que o país, o Brasil é o único país do mundo que exige que o produtor rural, público ou privado, interesse na propriedade rural, detenha uma parte da sua propriedade para proteger a natureza. Nenhum país do mundo exige área de proteção, preservação permanente nem reserva legal. Só o Brasil. Então, o nosso produtor tem que produzir e proteger a natureza. E tem aquela turma que desmatou, desmatou anteriormente e que precisava regularizar. Então, o Código manteve os estatutos do Código anterior, reserva legal, APP, etc. E foi para um capítulo específico, assim, como é que eu regularizo todo mundo. Esse como é que eu regularizo todo mundo é que o cadastro desempenha um tremendo papel. Porque ele vai mostrar o que você tem, o que você não tem e vai usar os vários instrumentos para você recuperar. Nós fizemos agora uma proposta do Ministério do Ambiente, num plano nacional de recuperação da vegetação nativa, chama Planaveg, que está em discussão. O que vai acontecer no Brasil? Todo mundo vai fazer cadastro. É uma mobilização incrível. Isso é um exemplo que uma Ana disse. Você tem várias iniciativas. O INCRA, os assentamentos. Eu fui visitar um assentamento no Acre, em que o produtor, o assentado, estava embargado há sete anos. Fez o cadastro, se embargou, recebeu o crédito, está plantando, recuperando as APPs dele. Você começa efetivamente a dialogar com resultados, dando segurança jurídica. E o Brasil terá que entrar, sim, não só no cadastro, mas no desafio de recuperar e trazer para o dia a dia uma conciliação entre produzir alimentos, proteger a floresta e ter uma nova base de política florestal no Brasil. Mas teremos que entender qual é o valor econômico disso. Teremos que gerar empregos a partir disso. Se eu fecho uma madeireira ilegal em 40 minutos, eu não gero os empregos informais que estavam nessa madeireira em 40 minutos. Então, é preciso entender como é que esse povo vive. É preciso entender como é que o agricultor, ele chega para mim e fala assim, eu quero produzir com segurança, eu não quero desmatar. Então, você precisa dar esses meios. E alternativas. E é isso que o código traz. O cadastro, ele dá essa segurança para o gestor público e para o produtor, para as cooperativas, para o sindicato, sabendo o que está acontecendo e possibilita que você trabalhe essa perspectiva de uma nova política florestal do Brasil, que será um desafio a partir de 2015, em que a floresta em pé tem valor, os serviços ambientais têm valor. E aí você vai entender por que você pode produzir e proteger. Você vai conseguir tornar a nossa agricultura mais competitiva sem destruir o meio ambiente. Acho que isso é a grande mensagem do Código Florestal. Isso é a grande mensagem política do engajamento que nós temos tendo de organizações não governamentais, ambientalistas ou não ambientalistas, organizações sociais, os sindicatos de trabalho. Todo mundo está envolvido nesse negócio de cadastro ambiental rural. Então, assim, eu acho que até aqueles que foram contra, hoje defendem. É muito interessante esse fenômeno, porque o instrumento que o governo federal preparou e tornou disponível para os estados, e os estados estão usando, customizaram, arrumaram para cada estado a sua realidade, todo mundo agora quer fazer cadastro. Então, nós vamos fazer o cadastro. Tem um prazo legal, 2015, podendo ser prorrogado ainda, espero que não tenha que prorrogar, mas se tiver que prorrogar, a lei permite, de tal maneira que depois você possa, então, regularizar e monitorar. Tudo está pronto. Nós estamos deixando o sistema todo pronto. As imagens satélites compradas, a maior compra de imagens satélites do mundo, o governo Dilma fez, para poder viabilizar o cadastro para os estados e municípios. Então, está aí. Tem uma realidade e eu acho que marca uma realidade, como foi dito aqui pela Ana. Pela primeira vez, talvez, em 30 anos de experiência, eu vejo uma lei ambiental com todas as condições de ser efetivamente implantada. É o novo Código Forestal Brasileiro que não está no papel. Vamos ver agora como é que o Brasil vai se orgulhar da sua proteção ambiental e vai ganhar dinheiro com isso. Porque o produtor tem que ser remunerado e quem protege o meio ambiente tem que ser remunerado. Ana Cristina, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o cadastro ambiental. E nós estamos vendo aí graves problemas de seca, como, por exemplo, em São Paulo. Como é que são essas exigências do Código Florestal e em que vai contribuir o cadastro para essa recuperação das margens do rio, que tem a ver com a seca? São Paulo virou o triste exemplo didático do que é não ter o Código Florestal e do que você pode fazer de bom com o cadastro numa agenda positiva. A parte do problema da seca hoje é porque São Paulo desmatou suas cabeceiras. A floresta não fazia mais a sua função de segurar e soltar devagar a água que abastece a população. E é exatamente por isso que a gente tem trabalhado para reconstituir essa floresta. E aí o cadastro, ele ajuda por quê? O que é o cadastro? O cadastro é um sistema informatizado onde você conhece para cada propriedade rural se ela tem um rio, se ela preservou ou não a floresta na sua margem. E você tem o nome, o CPF e toda a documentação desse produtor. Você pode ver isso com o lado de regularização, mas isso tem um lado positivo também, o lado do incentivo. O governo pode saber exatamente para quantos e para quem ele pode conceder um crédito que incentive a recuperação em áreas prioritárias para resolver o problema de São Paulo, por exemplo. A TNC firmou, tem poucas semanas, um acordo de cooperação com o governo de São Paulo para recuperar 14 mil hectares de margens de rios na região do sistema cantareira. Segundo os nossos cientistas, esses 14 mil hectares vão resolver o abastecimento ou a garantia do suprimento de água de 50% do sistema cantareira. Quer dizer, você tem uma precisão de conseguir, do lado da infraestrutura natural, garantir que com 14 mil hectares, isso não é pouco ao longo de rios, isso é uma área extensa, você possa fazer isso sabendo exatamente quem são os produtores e podendo então convergir instrumentos de incentivo, de exigências ou de pagamentos que empreendedores têm que fazer para reposição de árvores, para compensação ambiental, isso você pode dirigir para esse produtor para acelerar o cumprimento da sua obrigação de reflorestar e, por consequência, garantir água para São Paulo. Ministra, os desafios agora. Meu Deus, bom, obviamente, é muito difícil falar rapidamente, mas eu acho que assim, eu colocaria cinco grandes agendas. A primeira, o Código Forrestal, obviamente, o Cadastro, a Recuperação de Vegetação de Nascentes. A questão de São Paulo e do Brasil não é só você assegurar a oferta de água, você tem que assegurar a reservação dessas águas. O Brasil terá que discutir reservatórios para abastecimento. As pessoas não têm domínio disso, como é que tem pouco reservatório proporcionalmente a chamada, um século que será muito possivelmente marcado pelas incertezas meteorológicas e climáticas. Então, nós seremos uma sociedade, vamos viver a gestão do risco. E é importante, não é para criar pânico, não, é para prevenir e deixar a natureza fazer o seu papel, que é de oferta água, com o caso da questão da posição das florestas. Isso é um lado. Então, o Código Forrestal é um grande desafio, o CAR, a recuperação, a política florestal, a nova política florestal. Eu acho que temos um segundo desafio na área da biodiversidade, que é o acesso ao recurso genético. Nós estamos no Congresso com a nova lei para ser aprovada. É o caminho para a bioindústria, é o caminho para você desenvolver tecnologia e proteger mais ainda o meio ambiente. Um terceiro desafio, eu diria, que está associado a consolidar um modelo de áreas protegidas nesse país, ampliando a proteção dos biomas. Você tem ideia, nesses quatro anos, nenhum estado, nenhum município da Amazônia criou uma área protegida. O governo federal foi o que criou. Fora do Brasil, fora da Amazônia, foram criados menos de 500 mil hectares de unidades de conservação por estados e municípios, sendo que 300 e poucos mil, uma APA em Minas Gerais. O governo federal criou nessas áreas muito mais, mas não é só criar por criar, criar estrategicamente, assegurando não só os direitos das populações tradicionais, mas assegurando a proteção, sim, da biodiversidade. Isso é um tremendo desafio de colocar o Sistema Nacional de Áreas Protegidas como um valor da sociedade, todo mundo tendo acesso a essas unidades de conservação. Isso não é trivial a ser feito. Uma quarta linha que eu destacaria é a questão do licenciamento ambiental. Virar uma agenda, sim, de modernização. Nós fizemos muito, nesses quatro anos, dentro do IBAMA. Eu tenho orgulho de deixar o Sistema Ambiental consolidar esse primeiro ano, o Presidente da Dilma, com quase 10.200 servidores, com mais, quase 10.500 servidores, com mais um concurso de 1.200 servidores aprovados em lei. A Presidente deu concurso todos os anos. O fortalecimento institucional, a governança pública ambiental precisa ser fortalecida. E nós chegaramos, ano que vem, com 12.200 mil servidores no Sistema Federal. Isso tem que se replicar nos Estados. E você não faz reforma de licenciamento ambiental se você não dotar os órgãos ambientais de capacidade de resposta. Isso é essencial. E talvez o quinto assunto, que é o assunto da água, mas eu lidaria, essa governança da água, eu ligaria isso muito às cidades. Nós teremos que discutir, sim, a qualidade de vida das cidades. Nós teremos que discutir, parece que você está mais uma volta do tempo, ar, água, solo, enfim, é muito engraçado. Mas o Brasil terá, em 2030, cerca de 90% da população vivendo em cidades. Nós teremos que discutir esses sistemas do ponto de vista da sustentabilidade e do estilo de vida do brasileiro. E reduzindo as simetrias regionais, mais a questão de resíduos sólidos, produção e consumo, essas agendas todas que têm a ver com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, estarão muito presentes nos próximos quatro anos. A senhora falou em estilo de vida, as ações de educação ambiental precisam ser muito incrementadas. Educação ambiental, comunicação ambiental, o programa com o MEC de educação para as 35 mil escolas, escolas sustentáveis, com o MEC de educação, ou seja, tem tanta coisa feita. A juventude, nós fizemos um programa de juventude e meio ambiente, com a assessoria de... É incrível a resposta, o MEC que as pessoas querem mudar essa relação com a natureza. Quer dizer, todo mundo quer desenvolvimento com proteção. Ninguém renuncia ao desenvolvimento, não quer gerar emprego, a nova geração de empregos nesse país, com base em cima, com base em sustentabilidade. Ou seja, com a economia de baixo carbono. E aí, o grande desafio que fecha tudo é o acordo de clima ano que vem, que nós seremos, esperamos, o Brasil está negociando, a proposta brasileira está sendo muito bem recepcionada nessa conferência de clima em Lima. E a partir daí, a humanidade, nós teremos que trabalhar numa visão também global. O comportamento da nossa economia, uma transição acelerada para a economia de baixo carbono, ampliando a presença de energias renováveis, ampliando a produção sustentável de alimentos, ampliando a relação de um modo de vida na cidade mais sustentável. Eu acho que a gente vai ter que produzir com mais eficiência, do ponto de vista ambiental e energético, entender melhor essas relações entre essas políticas e a qualidade de vida do brasileiro no século. Na hora que todo mundo começar a entender isso de uma maneira muito simples, que o simples fato de você não desperdiçar energia elétrica, significa que você está poupando água que poderá fazer, sim, a diferença para uma população que precisa daquela água que está reservada para beber, ou para irrigar, para produzir alimentos com irrigação mais eficiente. Na hora que todo mundo entender essa relação e entender que o meio ambiente é uma condição, sim, para um desenvolvimento melhor, com mais inclusão e com mais qualidade, nós teremos um Brasil realmente que faz a diferença. Está no caminho. Tem muita coisa a ser feito pela frente, mas os desafios estão postos e eu acho que vem mais coisa boa pela frente. Estou torcendo por isso. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Ana, por favor. O meu recado final é sobre a importância do licenciamento ambiental. O Brasil vai se desenvolver com base no investimento em infraestrutura, estradas, hidrelétricas, ferrovias, portos. E isso tem no licenciamento a possibilidade de fazer uma conciliação entre o benefício nacional do investimento e o benefício local, da conservação e do desenvolvimento local. A questão é que hoje o licenciamento ainda é um gargalo da falta de antecipação do planejamento e da falta de integração de políticas. É no licenciamento hoje que a gente discute e condiciona o empreendimento a fazer o saneamento de cidades, a construir hospital. O licenciamento ambiental, ele deveria estar priorizando a possibilidade de permitir que o empreendedor diga, ao final de uma hidrelétrica, ao final de uma estrada, eu tive impacto zero. Eu fiz o melhor, eu apliquei o melhor da técnica ambiental e ao final eu compensei o meu impacto remanescente. Isso hoje ainda não acontece. Eu acho que a estruturação, a capacidade técnica que se criou no Ibama nos últimos tempos, com procedimentos e com mais funcionários, funcionários capacitados, vai permitir que a gente entre num debate qualificado, talvez tão polarizado quanto o do Código Florestal, mas quem sabe com o mesmo resultado positivo, onde o licenciamento passa a ser um de vários momentos de decisão de como se implanta a infraestrutura e que ao final a gente possa falar de um saldo, quem sabe positivo, de conservação ambiental e um saldo de desenvolvimento local. Hoje a situação não é essa e eu espero que daqui a quatro anos o seu balanço da gestão ambiental no Brasil diga que o Brasil tem sim o melhor sistema de licenciamento do país. E para maiores informações sobre a TNC, www.tnc.org.br Muitíssimo obrigada pela sua participação, ministra. Bom, recado final, acho que a Ana já pautou os próximos quatro anos o grande debate que vai ser o licenciamento ambiental. Eu não acho que seja só o licenciamento, eu acho que nós teremos um grande debate sobre a avaliação de impacto ambiental e o planejamento do desenvolvimento do Brasil, que o licenciamento é um dos instrumentos. Nós temos agora o Comissão de Minas e Energia testando o primeiro modelo de avaliação ambiental estratégica aplicado ao setor de petróleo, ou seja, para sofisticar essa decisão, melhorar essa decisão de maneira mais coordenada e facilitar o licenciamento, ter uma implementação do licenciamento. Muito foi feito o licenciamento ambiental federal, tem a própria lei complementar 140 que define as competências e descentralizou para estados e municípios. Lembro que, se vocês terem ideia, o IBAMA é responsável por 18% do licenciamento das obras do PAC, 82% estão nos estados. Então, aí talvez venha o meu recado final. É preciso que governadores, prefeitos, além do executivo federal, como a presidenta fez nos últimos quatro anos, valorizem as instituições ambientais, qualifiquem essas instituições ambientais, qualifiquem o analista ambiental, façam concurso. Não é uma área para ser tratada de maneira reativa, ela é proativa, ela tem que ser construída, ela tem que estar junto daqueles que tomam decisão pelo desenvolvimento desse país, para que a gente possa conciliar desenvolvimento com proteção. E o licenciamento hoje é um instrumento visível, mas tem outros instrumentos, os padrões de qualidade ambiental, a outorga de água, etc. Os zoneamentos de território econômico e ecológico que precisam dialogar com a realidade de tomar a decisão do desenvolvimento desse país. Então, e estarem mais integrados ao planejamento, aos novos processos de planejamento do nosso desenvolvimento. Então, o recado é, olhe planejamento para a questão ambiental junto, não de maneira reativa. Olhe gestores para os governadores, prefeitos, todo o executivo. Permito que as instituições ambientais se fortaleçam, a semelhança está sendo feita no governo federal. E o meu agradecimento a esses analistas todos que mudaram a realidade do governo federal, sim. Do desmatamento ao licenciamento, às áreas protegidas, mudaram. E vão ter que fazer mais. Eu sou analista ambiental de carreira, por isso que eu estou dizendo isso. Vão ter que fazer mais para que o Brasil seja cada vez mais sustentável. Mas vem muita coisa boa pela frente. Eu acho que a mensagem é de otimismo. E hoje o Ministério do Meio Ambiente é um ministério com envergadura política que ele nunca teve no passado. Isso eu posso assegurar a vocês. Com orçamento, com dinheiros internacionais, com interlocução internacional, nacional, com uma agenda dentro da agenda produtiva. E eu acho que vem mais coisa boa pela frente. E torcendo para que a sociedade brasileira se engaje cada vez mais nessa disputa de construir um Brasil que cresce, que inclui e que protege. Muito obrigada, ministra, pela sua presença. Muito obrigada pela sua chance. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas ambientais brasileiras. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, e Ana Cristina Barros, diretora para a Infraestrutura Inteligente na América Latina da TNC, The Nature Conservancy. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.